o que eu quero que eu tava indo aí assistência olha aí ó eu não master assistência vai ser da Euro Master já estão chegando aí para poder cambiar aqui o nosso pneu tá bom meus amigos vou ajudar aqui a rapaziada aqui na assistência já chegou aqui o carro da assistência olha só as carrinhas deles como que é o cara já chegou já botando os cones aqui na pista entendendo porque aqui é muito movimento né olha ele já botou os cones aqui para poder ter acesso para trabalhar no caminhão tá bom o nosso amigo ele é francês lógico né estamos aqui na França e olha o carro dele da assistência aí dentro já traz ali o meu pneu olha eu vou mostrar para vocês ele faz já montagem aqui na estrada mesmo tem tudo preparado ele traz só o pneu vai desmontar o meu né a roda e vai fazer a montagem do pneu novo tá bom eu como falo pouco francês eu vou tentar explicar para vocês aí tá bom o que que a gente vamos falando aqui tá bom o nome do companheiro da assistência chama-se tibu tibu t-h-i-b-h-o tibu temos aqui há muito movimento e não temos que ter muita atenção aí tibu um saludo tá bom o saludo aqui no caminhão tá tudo aqui preparado meus amigos aqui estamos com estradas e respeita viu aqui tem que respeita porque se tiver algum problema um acidente é quem quem tá circulando no caso tá vendo esses carrinho aí se esses carrinho não respeitar e bater nele aqui ou no carro no caminhão esses carrinhos são responsáveis né porque a empresa é obrigado a ter a sua segurança e a sua sinalização olha lá ele já trazem as placas dele olha vocês vim lá já botou as placas os pirilampo tá ligado em cima atrás e na frente e tem os cones aí separando para ele trabalhar então as pessoas tem que ter muita atenção para poder não não cometer acidente tá bom meus amigos vai curtindo aí o vídeo meus amigos curtindo compartilhando e se inscrevendo no canal e ele vai levando aqui o macaco isso tudo é hidráulico viu meus amigos vocês vão já ver aqui não faz força com nada ele leva lá o macaquinho e mete a mangueira do ar porque vocês já viram aí o barulho né já o compressor já tá trabalhando aqui na carinha ele põe ali e liga a mangueira de água já vou botar para vocês e automaticamente o bicho levanta né E aí meus amigos eu coloco a mangueira e agora vai subindo aqui o grupo eu tô muito pesado tenho aqui 24 toneladas de cerveja e então é mais complicado subiu agora ele vai colocar ali o suporte vai baixar para poder subir outra vez para dar mais curso né ficar mais alto para poder o pneu sair com mais facilidade né tirar aquela sola lá tudo que vai passar a mangueira pelo outro lado e o que ele vai fazer ali e também tem um movimento muito grande mesmo movimento de carro pequeno vamos aqui meu óculos tá todo molhado já e eu sei esses óculos é uma verdadeira tristeza não quer dizer tanto aí pouco a pouco nós vamos rompendo e já tá mostrar para vocês tudo na estrada tudo na estrada é como se fosse uma borracharia olha a máquina agora vai soltar os parafusos como se fosse uma borracharia aqui meus amigos na europa aqui tudo as empresas tem que ter esse sistema entendendo as empresas grandes geralmente tem é obrigatório ter é obrigatório se ter o seguro né segure um seguro bem seguro mesmo não pode ser um seguro qualquer e é obrigatório também é bom ter uma assistência porque as assistências geralmente elas quando acontece esse tipo de coisa o motorista não fica agarrado por aí porque muitas vezes a gente for fazer esse tipo de coisa chega a o motorista e ainda a gente leva a multa viu eu vou mostrar para vocês ele trocando pneu ali agora tá bom é trocando pronto fazendo o câmbio daquele tirando o arrebentado né e botando o outro então meus amigos que geralmente as empresas que nem essa aqui né tem muitas centenas que tem assistência ou seja meu patrão ele não compra o pneu ele não tem gasto com pneu tanto do caminhão como do reboque as companhia no caso é essa companhia que meu padrão trabalha né Euromaster Euromaster ela tem toda a Espanha tem outras também né em toda a Espanha ou seja os caminhões desde que sai da fábrica vem com meu patrão é tudo pneu meu patrão paga um tanto x por mês né tipo um aluguel e todos os dias tem o pessoal do Euromaster no nosso parque trocando vendo se tem um pneu mal dos caminhões e dos reboques né fazendo assistência todos os dias todos os dias todos os dias eles trocam o pneu ou seja meu patrão paga uma mensalidade né por mês e o resto tudo é por conta dele pneu novo pneu é recapado geralmente é pneu mix né recapado mas é como novo aqui a coisa funciona tá bom aqui ó meus amigos Pois é é tá dando trabalho vou dar força ali para o rapaz E olha para vocês ver ó e eu e meus amigos é tudo aqui mesmo é tudo na hora Agora ele vai tirar essa sola E vai montar o pneu novo Entendendo? Vai rodar ali agora E vai retirar essa sola E assim que ele retira essa sola Ele vem com o pneu novo E monta isso E eu trago pra você 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 E eu trago pra você